Olá mamães! Vocês já ouviram falar que enrolar o bebê num coelho e deixar ele como se fosse um charutinho pode acalmar o bebê numa crise de choro? Hoje eu vou ensinar pra vocês essa técnica do charutinho que a gente consegue reproduzir o ambiente bem apertado, intrauterino, que o bebê estava antes de nascer e que provavelmente vai ser uma medida muito confortável e segura pra ele até pelo menos os 3 meses de vida desse bebê. Nós vamos pegar um coelho do tamanho de uma toalha mais ou menos. Se não for inverno e frio, esse coelho pode ter um tecido bem fininho que o objetivo aqui não era aquecer o bebê e sim deixar ele bem apertadinho pra que ele se sinta seguro e confortável. Vamos abrir ele, vamos posicionar o bebê e deixar os braços dele como está, junto do corpo, que essa é a posição que esse bebê vai ficar mais confortável. Eu não tenho necessidade de deixar esses braços pra fora. Vamos fechar na diagonal, esse coelho. Senta esticando pra ficar bem apertado. A ponta vamos levar até o ombro e vamos terminar enrolando com essa parte. Dessa maneira, eu consigo recriar o ambiente apertado que era intrauterino pra esse bebê e isso faz com que ele se sinta mais seguro. e pode sim despertar um reflexo de calma e fazer com que o bebê pare de chorar se por acaso alguma necessidade dele naquele momento não está sendo atendida. Aplausos 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 Aplausos